Aqui é a família do que fala o Jota Privado. Atenção, é o Jota Privado. BUMBA! Adalberto Costa Júnior e a Unita encomendam estudo psicológico do presidente Lúmpeno de nome João Lourenço. E o MPLA responde dizendo que a Unita vive de fantasmas. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal AMS TV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, manique. Gindungo no homem! Sabem por que que o Jota Privado chama João Lourenço Lúmpeno? É porque eu cheguei a uma conclusão que João Lourenço não tem coração, não pensa. É uma criança. Não, sim, é isso. Agora, viemos aqui a público. Epa, isso é uma autêntica. Adalberto, brinca bem, Cota. É, foste até nesse nível. Antes de entrarmos aqui na notícia, por favor, inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comente, deixa aquele like maroto, deixa deslikes se eu não curtir. Se curtir, deixa like, comente bastante que é essencial para nós, ok, família? E siga-me no Instagram, siga-me no TikTok, que é muito importante, ok? Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Gindungo no homem! Gindungo para o João Lourenço, Adalberto Costa Júnior e a UNITA encomendam estudo psicológico de João Lourenço. Não! Sim! Do presidente da república, João Lourenço, que você está a ouvir mesmo, presidente da república. Para passar a ideia, se o I é maluco ou é boa pessoa, porque as coisas que ela fala, as coisas que ele faz e fala, não é de uma pessoa normal, não é de uma pessoa que tem o coração. Ou pensa que age como mais velho. Não! João Lourenço é criança. Daí é que vem aquela minha dica. Merece levar Gindungo. Sabes por quê? Porque ele é um lúmpeno. Está aqui Gindungo bem grande. Vai lhe sair bem. É um lúmpeno. Daí, Adalberto Costa Júnior está a corroborar. A UNITA está a corroborar com o meu pensamento. Chamando João Lourenço de lúmpeno. Mano, isso é bomba, mano. Sério. Isso é a mesma coisa falar se João Lourenço é um maluco, velho. Então, você vê. E, ah, pensam o que vocês quiserem, mas eu estou a pensar aqui. Esse é o meu foco, tá? Olha aqui. A UNITA, o maior partido da oposição de Angola, solicitou a um grupo de estudantes ou acadêmicos o estudo psicológico do presidente da república de nome João Lourenço, conforme revelou recentemente o seu líder, Adalberto Costa Júnior, durante uma digressão no interior do país, em que foi abordado por jovens universitários. Fonte clubecapa.net. O Adalberto Costa Júnior foi e disse Convidei um conjunto de psicólogos, especialistas, ao meu gabinete e pedi-lhes que escutem ou que estudem o perfil psicológico do presidente da república de nome João Lourenço. Pedi que ajudem-me a fazer pontes com o presidente da república. Nem fecha aspas, disse Adalberto Costa Júnior, revelando que os acadêmicos vieram assustados com detalhes desafiando a plateia a fazer o mesmo. Segundo apurou o clubecapa, alguns psicólogos em Angola são unânimes em manifestar receio de que o líder do MPLA esteja a manifestar síndrome de Ibris, a jogar pelas contradições que o mesmo manifesta. De acordo com a ciência, a síndrome de Ibris é um conceito que descreve um padrão de comportamento caracterizado pelo excesso de confiança, arrogância e desconsideração pelas consequências de suas ações. A palavra Ibris vem do grego antigo e refere-se a desmesura ou orgulho excessivo. Isso João Lourenço é. Essa síndrome é frequentemente associada a líderes políticos, empresariais ou outras figuras de destaque que se envolvem em comportamentos arriscados, tomam decisões impulsivas e demonstram falta de empatia em relação aos outros. Os mesmos podem acreditar que estão acima das regras ou das consequências das suas ações, levando ao comportamento irresponsáveis e prejudiciais. Estudiosos têm advertido que essas percepções são subjetivas e baseadas em observações e opiniões de terceiros. Alguns exemplos mencionamos incluem essas pessoas. Muammar Kadhaf da Líbia, ex-líder líbio, Muammar Kadhaf foi frequentemente descrito como exibindo traços de Ibris, especialmente durante o seu longo período no poder. Ele demonstrou um excesso de confiança e se via como um líder invencível, tomando decisões controversas e autoritárias que levaram à opressão e à instabilidade no país. Robert Mugabe, do Zimbábue, o ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, também foi citado como um exemplo de líder com traços de Ibris. Ele governou o país por décadas e tomou medidas autoritárias, concentrando o poder em suas mãos e mostrando uma falta de consideração pelas consequências de suas políticas, o que levou a problemas econômicos e instabilidade política. Nicolás Maduro, da Venezuela. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, é frequentemente criticado por seu comportamento arrogante e pela tomada de decisões controversas. Ele tem demonstrado um senso de confiança excessiva, reprimindo a oposição política e implementando políticas econômicas desastrosas que levaram a uma crise humanitária no país. O exemplo de Dada, Amindada, o falecido ditador do Uganda, é uma das figuras históricas que os psicólogos exemplificam como expoente máximo de alguém que desenvolvia a síndrome de Ibris, que mais tarde se desenvolveu em psicose, em que o mesmo manifestava dificuldades de diferenciar entre o que acontecia ao seu redor e a falsa realidade. Os estudos sobre a síndrome de Ibris, manifestada nos presidentes políticos, têm como objetivo compreender os fatores psicólogos que influenciam ou influenciaram o comportamento desses líderes e os impactos que as suas ações tiveram na sociedade e nas pessoas ao seu redor. A se estudar líderes autoritários as suas ações, os psicólogos ajudam a fornecer conhecimento e perspectivas para prevenir a repetição de eventos históricos trágicos. No caso de IDI, Amindada, características como narcisismo, comportamento impulsivo, agressividade e falta de empatia podem ser analisadas para entender melhor as suas ações. João Lourenço acho que não precisa ser estudado. Jota Privado, o que tens a dizer sobre isso? João Lourenço não precisa ser estudado. Por quê? Porque ele mesmo já representa tudo isso que nós falamos aqui. Nicolás Maduro, está a entender? O Dada, está a entender? O Roberto Mugabe, o Kadhafi, tudo isso João Lourenço já representa. João Lourenço é arrogante, mano, teimoso, cínico. Está a entender? As decisões do mesmo só prejudicam cada vez mais o povo angolano. E é daí o MPL achateado com essa situação vem a público dizer que a UNITA só vive de fantasmas. Está a entender? Está a entender? Mano, é longo. Olha, o presidente da UNITA, o principal partido da oposição em Angola, responsabilizou o governo pela repressão excessiva que provocou 130 mortos desde 2017 na sequência de protestos ou confrontos da polícia. No total, são 200 e algumas coisas, mais de 250 mortos, tá? E há, desde a governação do João Lourenço. Fonte voa. Adalberto Costa Júnior lembrou que o próprio presidente da República diz ser normal perseguir os adversários políticos, né? Em resposta, o MPLA, através do seu secretário para informação e propaganda, afirmou que a UNITA tem sérios problemas com o seu passado e que o partido no poder não participa de qualquer ato de desacatos promovido por ele ou outros vetores da oposição. A acusação de Adalberto Costa Júnior feita na abertura da sexta reunião ordinária do Comitê Permanente da Comissão Política do partido no passado dia 10 teve por base investigações realizadas e que vão dar corpo a um dossiê a ser entregue às instâncias nacionais e internacionais. O líder da oposição referiu-se, por exemplo, à morte de 21 cidadãos durante a operação Transparência direcionada às províncias diamentíferas da Lunda Norte e Lunda Sul em 2018, de pelo menos 14 cidadãos em 2019 na operação Resgate, incluindo uma vendedora ambulante e um adolescente de 14 anos de 19 pessoas em 2019 em manifestações e no âmbito de protesto contra a medida do combate à Covid ao massacre de 55 cidadãos na Vila Diamantífera de Cafunfo em 2021 de três operários angolanos de uma barragem e três motoqueiros na campanha eleitoral em 2022 cerca de 22 membros de 20 membros de uma seita religiosa e um agente da polícia morreram em confronto e mais recentemente oito pessoas que protestavam contra o aumento da gasolina que foram mortas no âmbito. Costa Júnior acusou o executivo de usar a polícia do MPL de forma desproporcional e de permitir que ela dispare a queima-roupa na maior das impunidades. Embora os números sejam diferentes dos apresentados pelas autoridades o líder da oposição reafirmou que cidadãos perdem vida em consequência desses atos num contexto de paz em que nada justifica e em que os órgãos de justiça demitiram-se das suas responsabilidades. Até quando vamos continuar a assistir a estes tristes espetáculos quando o próprio presidente da república diz ser normal perseguir os adversários políticos perguntou a Alberto Costa Júnior sublinhando que as manifestações são um direito constitucional. Está a entender? E a Rui Falcão disse que a Unita só vê fantasma. Contactado pela Voz da América o secretário para a Informação e Propaganda do MPLA afirmou que a Unita tem sérios problemas com o seu passado e vive de fantasma. O mesmo foi e disse abre aspas o MPLA não participa sobre forma alguma em qualquer ato de desacatos promovido por ela ou outros vetores da oposição nunca fomos não somos e jamais seremos participes de arruaças ou quaisquer ações que visem denegrir a imagem das instituições do Estado ou vilipendiar bens públicos ou privados disse Rui fecha aspas disse Rui Falcão numa mensagem enviada à Voz da América na qual sublinha que o seu partido singe-se ao cumprimento da Constituição e da lei e não participa em atos de vandalismo o porta-voz do partido no poder acrescentou que jamais baixaremos a mediocridade das ações da Unita para conseguir seja o que for somos um partido com forte sentido de Estado e arreigo ao nosso povo Falcão conclui dizendo que não temos brindes nem constituímos grupos de terror na calada da noite mas alerta que estamos vigilantes e ninguém nos apanhará de surpresa isso é uma ameaça oh meu Deus do céu quem tem arma no país respondam aqui quem tem arma é basicamente isso são pessoas que não batem bem estás a ver não batem bem de cabeça muita água na cabeça família basicamente isso o vídeo de hoje foi esse se inscreva no canal ative as notificações partilhe o vídeo comenta porque está mais notícia gostando de saber de saber para nós então é notícia a nossa campanha para aprender a família neta a família de loa continua os nossos contatos para parceria divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos escrevam suas opiniões que é muito importante até o próximo vídeo 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 até o próximo vídeo